LWCP, LWCP, LWP, poxa, mais cidíssimo aí, só muda você e a... Agora estamos com o servidor aqui. Bem-vindo aí, esperando aí com o IAESO FT100, muito bom áudio, eu tô aqui via DMR, né, com rádio DMR, e ouvindo você muito bem. O... O Zona agora é o rádio básico. Tá lá, fica por aí. Pera que Maricá, né? Nossa, uma região bonita sua aí, hein, cara? Uma região marítima muito bonita. Até que eu falei com um colega aí, mas não sei se é você não, Armando. Eu troquei uma ideia, ele tava pra começar em DV, foi um tempo atrás, tinha até aí um... Um NUD, né? Uma DIGI, uma DIGI de EPRS, que comunicava em várias licitações... Nós estamos aqui agora, operando no Rockspot. Não sei se ele tá bom aí. O rádio básico, FT100, posso ligar também o CP3FM ou HT. Será que é você, Armando? Que eu já falei há um tempo atrás. Muito legal, né? Mas confirma. Liga isso aqui nos seus rádios digitais, e vamos embora. Tô fazendo um vídeo aqui, quem quiser receber um vídeo aí, manda o zap que eu mando, hein. Tá lá, Armando, vai falar. Tá lá, Itaboraí. C4FM, tô usando o C4FM. E aí, Nelson, ok? Ele tá de DMR. Ele tá de DMR. Ele tá de DMR. Isque Alfapapa tá de DMR. Papo Reform 1, o Isque Xaripapa. É, Evandro. Então, Evandro, é só trocar o A aí, tirar o C e botar o acho que é igual. Tá tirando ele igualzinho, viu? Evandro, meu querido, anota meu telefone aí, é 021, né? Você sabe que é o código aqui, 021, né?